Oi gente, oi as meninas, oi as meninas, oi as meninas, o céu está boa, o céu está bom, tudo na paz de Deus Meu nome é Vanilda, meu filho Ricardo Henrique está me filmando, minha princesa Cristal, que é minha assistente Bom gente, hoje eu quero ensinar para vocês uma receitinha maravilhosa, uma receita assim que você lembra de valvó, é muito antiga E a minha receita, ela fica bem sequinho por fora, bom vocês já viram no título, é crocante por fora, fofinho, sequinho, nada de cheio de gordura Não dá errado, se você quer aprender a fazer um bolinho de chuva, olha aqui que maravilha, perfeito, só pegar essa receita Pode fazer assim, tranquilamente, tranquilamente que vai sair perfeita gente, de verdade, viu? Até minhas sobras vão comer esse bolinho, eu fico apaixonada por esse bolinho de chuva meu, beleza gente? Vamos lá na receitinha então? Então gente, vamos aqui aprender a receitinha desse bolinho de chuva de liça de delícia, olha aqui os ingredientes, vamos aprender Olha, a gente vai precisar de dois ovos, uma colher de sopa não cheiona de manteiga, manteiga sem sal, tá? Aqui é um biquinho de sal, uma colherzinha de café, um pouquinho assim de sal, metade Aí você vai precisar de 100 gramas de açúcar refinado, ou meia xícara de açúcar Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, eu medi na meia xícara de 200 ml Se você pesar, vai dar 240 gramas 100 ml de leite E aqui eu tenho meia colherzinha de sopa de fermento Gente, não pode abusar do fermento, porque senão dá ruim pro nosso bolinho, tá bom? Tem que ser meia colherzinha de sopa E aqui eu tenho meia xícara de açúcar com uma colher de sopa cheia de canela pra gente polvilhar depois, certo? O que você vai fazer? Você vai bater aqui primeiro, ó, os ovos com a manteiga e o açúcar E aqui, gente, eu misturo a farinha de trigo, misturo 100 ml de leite E é só, pode misturar com o garfo, com o fuê, tá bom, gente? Massa assim, ó, por último você vem com o fermento Mexeu e já vamos levar pra fritar Mais ou menos um meio litro de óleo tem que ser uma quantidade boa Pra não ficar os bolinhos muito por cima, sabe? Tem que ficar, tipo, tampando os bolinhos Depende da sua panela E aqui, ó, gente, você pega assim uma porçãozinha assim, ó Óleo quente Depois que você tiver que ele tá quente, você abaixa o fogo Porque o bolinho de chuva feito no óleo muito quente Dá ruim também, o que que acontece? Você pensa que ele tá frito, que ele tá no ponto Quando você abre ele, tá molendo dentro Então não pode, tá bom, gente? Tem que ter a temperatura certa Eu aqueço ele, aí eu começo a colocar os bolinhos e já abaixo o fogo Entendeu? Aí depois que você vê que encheu a frigideira de bolinho Você vai, coloca, aumenta o fogo um minutinho só Torna abaixar Não pode colocar fogo muito alto Um dos segredos pra ficar o bolinho perfeito Então, gente, ó Segredo pra fritar, que nem eu falei Nunca deixar o fogo muito alto Tá no baixo, ó Mostra aqui, Fih Tá no baixo, tá? E eu só levantei uns 30 segundinhos Na hora que eu acabei de colocar aqui, né Mas você deixando na temperatura certa O que que acontece? O bolinho cresce lentamente Assando por dentro Fritando por dentro Fica fofinho Tá vendo? Não racha meus bolinhos Fica perfeito Ele fica crocantinho por fora Fofinho dentro Sequinho Nada de gordurado, sabe? Né, filho? Que o bolão de chuva é maravilhoso? Fica muito bom Até sua avó ficou doida, né Com esse bolo Bolinho de chuva Quando fala bolinho de chuva Eu lembro da avó Pois é Isso aqui lembra a avó, né, gente Lembra a coisa de vó Então, gente Olha quanto bolinho que deu Eu já comi um Olha que perfeição que fica, ó Bem redondinho, tá vendo? Não estoura nada Não racha Fica perfeito Agora o que que eu vou fazer, ó Passar aqui numa suquinha com canela E já vamos finalizar aqui Então, gente Bora aqui experimentar Ó Bem sequinho Mostra aí, filho Olha que maravilha Perfeito, gente Perfeito Esse bolinho nunca dá errado Ah, tá E se vocês não tiver a manteiga Mostra aqui pra mim, filho Pode usar margarina, tá bom, gente? É que a manteiga fica mais gostosa, né? Então Vamos partir aqui pra vocês verem, ó Que delícia que fica esse bolinho Olha, gente, ó Bem fofinho, ó Ó Bem sequinho Deixa eu pegar o outro pra vocês verem Ó Ele é bem crocante, ó Ó Bem fofinho mesmo, tá vendo? Ó Ó a fumacinha Acabei de sair do forno Então agora vamos experimentar, ó Hum Hum Ó o filho, um pedacinho Hum Hum Delícia, delícia Tá bem quentinho Gente Ó Ó pra vocês verem, ó Fica bem fofinho, ó Sequinho Fofinho por dentro, ó Tá vendo, gente? Não fica nada de gordura E crocantinho Por fora Fofinho, sequinho Por dentro Maravilhoso Hum Então, gente Por hoje é esse vídeo Vocês que ainda não é inscrito no canal É Se inscrevam, né, gente? Muita receita boa Vou ficando por aqui Fica todos com Deus Dá um petisco com a minha princesa E isso aí Todo mundo na paz de Deus Vem no coração de todos vocês E tchau, gente Até a próxima receita Tchau, tchau Tchau